E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul e ele que tradicionalmente vem às quartas-feiras hoje, está aqui sexta-feira para falar conosco sobre a rodada da Libertadores, as oitavas de final terminaram, três brasileiros sobreviveram, três brasileiros já voltaram para casa. Fernando Charavalotti, como está o senhor? Passou bem de ontem? Sobreviveu a peleja no Allianz Parque? Bom, Fernando, então daqui a pouco a gente fala sobre o Palmeiras, mas antes nós vamos falar sobre os times da Libertadores, os brasileiros que entraram em campo na Libertadores, começando pelo Santos, que lá na terça-feira foi participante de umas coisas, das coisas mais bizarras da história do futebol, porque o Santos estava no julgamento se o jogador ia ser punido ou não, por uma coisa que aconteceu há anos atrás, porque ele estava suspenso, entrou em campo suspenso. Aí a Comembol decide que o Santos perdeu o primeiro jogo contra o Independiente na Argentina, perdeu por 3x0. E isso só foi decidido na tarde de terça. O futebol no campo empatou, né? No campo empatou e terça-feira empatou de novo, 0x0, só que no tapetão perdeu por 3x0 era o primeiro jogo. E aí aquela selvageria com os torcedores, que se dizem torcedores, aquilo não é torcedor, que invadiram o campo, quebraram as cadeiras do Pacaembu e o Santos fora da Libertadores. Era esperado, mas não dessa maneira, né, Fernando? Então, o Santos foi muito infantil, né? Bastante. É, muito. O Cuca ainda falou, ele foi na TV, ele falou isso, que a diretoria do Santos, muito amadora, muito infantil e não podia acontecer o que aconteceu. Agora, o Santos entrou no sistema, fala assim, então, abriu uma linha, sistema. Ele olhou lá, ó, o cara tá apto a jogar. Só que o Santos tem que ir na Comembol, ele tem que, né? Ele tem que ir lá. Isso é tudo oficial, né? Exatamente, cara. No achismo. Aí, não bastasse isso, o Cuca vai lá e fala que o Santos, a diretoria do Santos, foi muito amadora, muito infantil, é o beabá do futebol, né? E depois, ainda por cima, dispensa um funcionário do clube. É o advogado que ficava responsável pelo registro dos jogadores. Quer dizer, o Santos assumiu a culpa. E deve ser punido, provavelmente, nem dispute as próximas libertadoras. Os resultados já não iam indicar isso, né? Entendeu? Então, é ridículo. Agora, o torcedor, o torcedor é passional, é emotivo, né? Ele vai no campo, quer que ela... Vamos ganhar de seis, vamos... Não é assim, futebol não é assim, cara. Futebol não é assim. E a piedra de uma preparação, a Comembol errou, o Santos errou, tudo errado. O brasileiro, os brasileiros, os times brasileiros, tinham que ter mais união entre eles e boicotassem a Comembol. A Comembol quer ser igual ao UEFA, a Champions. Não vai ser nunca. Os caras puxam para a Argentina. Eles são contra o Brasil. Agora tem essa história de jogo único, em final de Libertadores. Isso não existe. Isso não existe. A Comembol é um erro. Falaram que essa nova gestão ia mudar. Uma bobagem. Bom, o outro jogo, nós tivemos dois jogos envolvendo brasileiros na quarta-feira. Não, minto, vamos falar do jogo do Grêmio, na terça-feira. É, teve o Grêmio. Eu assisti a esse jogo, um jogo espetacular. Jogão. O Grêmio tinha perdido o primeiro jogo na Argentina por 2x1. Estava empatando até os 47 do segundo tempo na Arena do Grêmio, terça-feira. Ia cair fora. Cruzamento para a área, do Cebolinha, o Alisson vai pá, de cabeça. E nos pênaltis venceu o Estudiantes. O Grêmio vem muito forte, hein, Fernando? Vem. Ele perdeu um baita no jogador, né? Que é o Arthur. É, vou lá. Perdeu um baita do jogador. E eu tenho uma informação quase exclusiva. Estão fazendo até uma estátua lá, né? Quase exclusiva. Estão fazendo uma estátua para o Renato Gaúcho. Eu tenho uma informação quase exclusiva. Não é tão exclusiva porque... A fonte é boa. A fonte é boa. Renato Gaúcho não fica no Grêmio para 2019. Está de brincadeira. E o papo que se tem por aí é que ele está pensando em voltar para o Rio. Ah, Flamengo. É um dos objetivos da carreira dele junto em treinar a seleção. Tem o time, né, cara? Por isso que você tem uma informação. Calma, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, jogo do Grêmio. Gostou do que viu? Gostei. O Grêmio é muito aguerrido, né? Foi um jogo... Aliás, que zagueiro é o Kahneman, hein? Zagueiro argentino do Grêmio. Joga muito. Joga muito. Em compensação, o nosso outro lá entregou o ouro, né? O Jeromel entregou o primeiro gol. Entregou o primeiro gol. Mas o Grêmio o fez por merecer e vai dar trabalho, né? Vai, vai. Vai dar trabalho. Na quarta-feira nós tivemos dois brasileiros... Ou melhor, três brasileiros entrando em campo. O Corinthians perdeu por 2x1 para o Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo para a alegria de Fernando Charavalotti, que é o time de Lucas Barrios e o time de Jorge Valdivia. Eliminou o Corinthians 2x1. E o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1x0 no Mineirão, mas também está fora da Libertadores. Gostou do que viu nos dois jogos? O jogo do Corinthians foi bom. Muito bom. O Corinthians jogou muito bem. Melhor jogo da era Osmar Lopes. É, o Corinthians jogou muito bem. Uma pressão violenta. Jogou muita bola. Agora, eu acho que eles erraram... O treinador do Corinthians também, ele está assim, no mesmo nível do Flamengo. Treinador mais... É novo, novato. É, não tem experiência. Não tem casca, né? Isso. Não tem bala na agulha ainda. Mas o Corinthians, assim, você vê 20 minutos de jogo, o Valdivia não jogou a bola direito. Não pegou na bola, bem dizer. Depois liberaram o Valdivia jogar a bola. Ele dominou. Aquele negócio dele prender a bola, tocar a bola. Mas olha, o Corinthians jogou muita bola, viu? Jogou muita bola. Se não fosse a defesa ter bobeado... Ó, para o Corinthians, ó. Bola cheia. É, não passou, mas bola cheia para o Corinthians. E o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1x0 no Mineirão. Não foi suficiente. Tinha perdido o primeiro jogo por 2x0. O Flamengo está fora da Libertadores da América. Resultado mais que normal também, né, Fernando? Era muito difícil reverter a vantagem em cima do Cruzeiro, né? É, o Cruzeiro não joga bem no Mineirão, né? Não. Não tem jogado bem. Não. Tem passado sufoco, vários jogos. É que ele joga, mata, mata lá. Mesmo no campeonato, você vê, ele não joga bem no Mineirão. Não. Ele decide fora. Faz fora o resultado, volta, toma um sufoco danado e aí sim, né? E foi um partidaço. Agora, teve um lance, capital do jogo para mim lá, que eu estava... O lance do Flamengo. Eu não lembro o cara, o nome do jogador lá. Que ele pegou a bola, desceu na linha de fundo, ele deu um drible no lateral direito. O Dedé passou e ele ficou na cara a cara. Do Fábio. Aí o juiz apitou. Aí eu vi aquele lance lá, eu achei muita frieza do Flamengo. O Flamengo não foi. O treinador não foi. O jogador não foi em cima do juiz. Não foi. Esse time do Flamengo, esse time do Flamengo, tem tudo menos raça. Tem tudo menos raça. É, se tivesse a raça do Corinthians, né? Não, o Flamengo, ele é raça. Mas esse time não tem raça. Você vê um cara, um camisa 10 como o Diego, que não tem mínimo de bril. Assim, ele se entrega nos jogos, ele é bom. Mas ele não tem aquele... Mas já tá vinte anos já também, né? Ah, mas eu não sei. Aí você me responde, o Paquetá, é novo. O Paquetá jogou mal, hein? Jogou mal o Paquetá. É engraçado, né? O jogador, quando é convocado pra seleção brasileira, começa a jogar mal. É uma coisa engraçada. E ontem nós tivemos... O Flamengo que não abre o olho não, é que ele fica sem nada esse ano, né? Que não abre o olho. Você secou o Flamengo? Você secou o Flamengo antes da Copa? Não, o Flamengo é um baita de um time, mas lembra disso, né? É, eu não esqueço não. A mão que bate não se lembra, mas a mão que... É, muito bem. Eu fiz uma perna na nossa posição. É, tá bom. E ontem o Palmeiras entrou em campo pela Libertadores, perdeu pro Serro Portem em casa por 1x0. E depois de ter vencido o primeiro jogo por 2x0, por pouco. Um sofrimento, o Palmeiras não vai pros pênaltis pra decidir essa vaga. Fernando Tiaravalotti, eu acho que ninguém nesse mundo é mais capacitado pra falar de Palmeiras do que você. Então, por favor, fale pro pessoal de casa como é que foi o jogo de ontem. Olha, olha... Aí você já pegou ela, ó. Bolinha murcha. Pequenininha murcha. Olha, o Palmeiras tava assim, ó, com essa bola aqui, ó. Aí ontem entrou nessa bolinha aí. Pô, é brincadeira. O Palmeiras... A única coisa boa do Palmeiras ontem, só teve uma coisa boa. Ele perdeu o jogo, perdeu a vencibilidade e tomou o gol. Um gol mandrake, hein? Que a hora que aquele gol foi mandrake, eu gelei. Falei, pô, brincadeira, velho. Segundo o Edu Dracena, foi um gol espírita. É. Agora, Felipe Melo, eu queria falar pra você, se chegar até você aí, cara... Dá uma olhada nessa bola, não sei o que você fez. Eu lavei ela. Ah, tá. Felipe Melo, você é o cara que joga uma bola bacana, tem um passe perfeito, bate na bola bem, tem uma personalidade forte. Agora, pô, você tem que jogar a bola na bola. Isso aqui, ó, na bola, ó. Ó, chegando na bola. Não batê-lo, cara. Pô, aí não dá, cara. Não dá pra jogar a bola assim. Ontem eu assisti, eu tava assistindo o Sport TV, depois que acabou o jogo, e o Casagrande, ele falou um negócio muito, muito sério. Ele falou daquele jeitão dele. Ah, eu não tô preocupado se o Felipe Melo foi expulso e o Palmeiras vai perder, vai perder. Ele podia ter quebrado a perna do cara do Serro Portenho. Ele podia ter quebrado a perna. E foi realmente. Gente, se você não assistiu o lance, procura aí, assiste no YouTube. Foi um lance terrível. A perna do cara tava assim, o Felipe Melo veio, pá, com as travas. Pra ter quebrado a perna ali, era uma coisa. Foi por pouco que não aconteceu. Ontem também nós tivemos um choque de cabeça entre dois jogadores. Foi o Borja e o Rojas. O Rojas foi levado pro hospital com sangramento na cabeça, mas também tá tudo bem com ele. E voltando a falar do Palmeiras, o Filipão, eu não achei... O Filipão mora aqui no meu coração, sou fã dele. Mas eu não achei, né? Você se encontrou em 99, né? Em 99. Filipão, eu acho que você não foi legal o lance também, não, na substituição. Eu acho que o Lucas Lima tinha que ter entrado pra segurar a bola. Você fala, o Lucas Lima não é teu estilo, porque ele é um cara mais light, joga mais... Mas ele meteu dois gols outro dia. Ele prende a bola legal. Agora, o Loirinho nosso, o Davis, que entrou lá, ele sem de olho. Ele foi exatamente louco. Ele foi pior que o Felipe Melo. Ele sofreu a falta, ele começou a vibrar pra torcida. É, é, é. Incentivar a torcida. Pra que aquilo, cara? Fernando, sua avaliação do time do Palmeiras vai longe na Libertadores ou não? Olha, eu vi o Valdívia falando ontem ainda que o Palmeiras tem o elenco forte. Pelo jogo de ontem, o Palmeiras não passa nem pelo jogo de ontem. O Palmeiras não passa nem pelo colo-colo. Mas o Palmeiras tem uma marca forte na Libertadores e o Filipão veio forte. Eu acho que o Palmeiras disputa o título esse ano. Eu acho que o Palmeiras vem forte na Libertadores. E se der Palmeiras e Cruzeiro, eu não sei se o casalamento lá, eu acho que dá pra jogar, né? O mata, dá um mata. Palmeiras e Cruzeiro. O casalamento? É, não, o cruzamento. O cruzamento. Perdão, perdão. Casalar. Nossa, pô. Eu vou te falar um negócio. Perdão tirar valor. Eu tô, não, depois dessa aí, a bola murcha pra mim, ó. Pô, brincadeira, cara. O cruzamento das chaves lá. Peço perdão ao querido espectador do Jornal TV Sul. Não, eu pisei na bola. Não precisa ouvir isso. O Palmeiras ontem me deixou completamente louco. Antes de encerrar o Jornal TV Sul, Misão, põe na câmera 2 pra mim. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Bom, eu preciso fazer um agradecimento, antes de tudo. A partir dessa sexta-feira, o Kiko, João Paulo Silva, nosso repórter cinematográfico, não faz parte mais da equipe da TV Sul. Vai seguir um novo rumo na vida. Vai dar os seus pulos. Vai se arriscar. E ele que trabalhou seis anos aqui na empresa. E eu tô há sete meses aqui na TV Sul. E assim como todos os outros, o Kiko me abraçou quando eu cheguei aqui. E ontem, quando ele falou que a partir de hoje não estaria mais trabalhando aqui com a gente, foi um choque geral. E até hoje, e até agora, eu não consegui assimilar muito bem. A única coisa que eu posso dizer é mandar um abraço pro Kiko. Desejar sucesso na vida dele. E eu tenho certeza que todos em casa também mandam esse abraço fraternal pra ele. Muito sucesso. E vai fazer falta o Kiko aqui nos corredores da TV Sul. Se cuida, tá bom? Bom, valeu, Fernando. Até quarta-feira que vem. Até a próxima. Se cuide. Se Deus quiser. Palmeiras vence fim de semana? Tranquilo. É difícil, né? 2 a 0, Palmeiras. O Jornal TV Sul termina por aqui. Eu vou te falar o negócio. A reprise desta edição você acompanha hoje às 7 horas da noite. As reportagens você vê no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br TV Sul Educativa. Uma excelente sexta-feira pra todos nós. E amanhã, meio-dia, tem o resumo do que aconteceu de mais importante na semana. Você fica agora com a propaganda eleitoral gratuita e logo depois tem a programação normal da TV Sul. Até lá.